Fala galera do canal Cake Play, aqui quem fala é o Cake e no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas de como vencer mais jogos sem precisar matar tanto. Sabe aqueles dias que você tá ruim e não sabe o que fazer? Então, nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como ser útil nessas situações. Se você tá afim de aprender um pouco mais sobre isso, vem pro vídeo que você não vai se arrepender. Galera, bem rapidinho, antes de irmos para o vídeo, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí e ativa o sininho que toda quarta, sexta e domingo tá tendo vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer. E me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal, eu vou deixar o link delas na descrição desse vídeo. Só para começar deixando uma dica meio que bônus, eu quero falar sobre KD. Pra quem não sabe, KD é basicamente quantos caras você matou e quantas vezes você morreu. Ser o último cara do seu time com o pior KD não significa muita coisa, todos nós já estivemos lá um dia, até mesmo os melhores do mundo já tiveram jogos péssimos. Nesse vídeo eu quero mostrar como se comportar quando você estiver nesses dias péssimos, ou seja, como achar a luz no fim do túnel e de fato ajudar o seu time deixando de ser um peso morto. Matar jogadores é importante no CS, mas existem muitas outras funções importantes e que você pode fazer para garantir a vitória do seu time sem precisar matar ninguém. Na primeira dica eu quero falar sobre o seu ego. Isso mesmo, muitos jogadores têm uma necessidade constante de quererem ganhar sozinhos ou de quererem ser a estrela da partida. O problema é que assim como outros esportes, o CSGO é um jogo de altos e baixos. Tem dias que você vai estar muito bem em jogo e tem dias que você vai estar horrível, principalmente se seu estilo de jogo é mais agressivo. Nesses momentos você tem que ter uma certa humildade de admitir que aquele não é o seu dia e que você tem que abrir espaço para os seus companheiros de time te carregarem. Muita gente cria essa ideia de que ser carregado é ruim e vergonhoso. O que vai? Em certos momentos pode ser mesmo. Se você é carregado em todas as partidas que joga, isso é sinal que você precisa melhorar. Porém, existem certos jogos que você vai ser carregado porque simplesmente está num dia ruim ou numa partida que você não está acertando nada. Gente, quem é que nunca foi carregado? Eu já fui mochila de muitos amigos meus e também já coloquei eles nas costas diversas vezes também. Se não for para ser carregado ou para carregar alguém, para que serve os amigos, né? Lembrando mais uma vez que isso se aplica há algumas vezes. Se você está constantemente lá embaixo no scoreboard e sendo carregado, é sinal que você precisa melhorar a sua habilidade individual. Na segunda dica, vamos falar sobre se tornar um jogador dinâmico no seu estilo de jogo. O problema de muitos jogadores quando estão ruins é que eles não sabem modificar a maneira com a qual eles jogam para se encaixar no momento no qual eles se encontram. Se você é um jogador muito agressivo que gosta de ficar na cara do seu inimigo, forçar posições, entrar nos bombes, é importante que você saiba ser um jogador mais passivo quando for necessário também. Se tem uma coisa que eu odeio ver, é jogador que todo round vai lá na frente e morre fazendo a mesma coisa e não sabe o porquê. Todo round o fulano vai lá na frente avançar igual um batata na mesma posição e toma na cara toda santa vez. Isso acontece porque o cara não sabe ser humilde o suficiente para aceitar que o inimigo muitas vezes é melhor que ele ou que ele não está num dia bom o suficiente para acertar aquelas balas. Quando você estiver nessa situação, você tem geralmente duas opções. Ou você continua avançando e fazendo a mesma coisa e morrendo toda santa vez, ou você se adapta para um estilo diferente do qual você está acostumado, muitas vezes um estilo mais passivo, mais safe de jogo. É como se fosse uma adaptação individual, quando você olha para o seu jogo e admite que está errando em alguma parte e resolve mudar. Lembrando lógico que isso vale também para quando o seu time precisa de você. Tem muito jogador que gosta de jogar recuado e não sabe agressivar quando é necessário, e isso também prejudica o time. Você tem que achar o seu estilo de jogo, e isso é muito importante. Tanto é que eu tenho vídeos ensinando a como achar o seu estilo pessoal de jogo. Porém, se você se fechar nessa caixinha e só souber jogar de uma forma, sua consistência vai cair lá embaixo. E isso é de fato o motivo da falta de consistência de muitas pessoas, que é forçar um estilo de jogo quando não se tem necessidade alguma. Um dos jogadores profissionais que mais faz isso é o Fallen. Apesar dele ser um Alper agressivo, ele consegue fazer uma função mais recuada e jogar pelo time quando percebe que não está num bom dia ou quando percebe que não está aguentando na bala com o outro time. Na terceira dica, vamos falar sobre deixar o seu parceiro de time brilhar. Se você está numa partida e percebeu que o seu amigo de time está destruindo o time adversário, não seja aquele cara chato que tenta pegar alguma kill e morre entregando a vantagem para o outro time. É importante que você saiba entender quando o seu dia não está indo bem e deixar que algum jogador do seu time faça o serviço por você sem atrapalhar ele ou sem entregar a vantagem do seu time para o adversário. Isso meio que volta um pouco lá na minha primeira dica, onde eu conversei sobre se deixar ser carregado. Deixar o seu parceiro de time brilhar é importante e muitas pessoas por ficarem tão focadas no próprio jogo acabam esquecendo de olhar o scoreboard e entender que tem outro cara melhor no time que pode precisar de algum tipo de ajuda. Se você é um AWP, por exemplo, e não está acertando um tiro na partida, é melhor você passar a AWP para o melhor cara do seu time do que ficar insistindo em jogar com ela. Por isso que em times profissionais existe a função do segundo AWP. Além de ser o cara que joga com a AWP num setup de dois AWP, ele é o cara que pega a AWP quando o AWP principal do time não está no bom dia. Essa é uma das funções que o Cold ou até mesmo o Taco faz na MBR. Isso vale também para as outras armas. Se você for o único do seu time vivo depois de um round acabar com a AK-47, ela vai ser muito mais útil com o melhor cara do seu time do que nas suas mãos nesse momento. Então vale muito mais a pena você jogar a AK-47 para ele pegar uma pistola ou uma SMG. Fazer isso requer um comprometimento muito forte com o time e entender que muitas vezes a sua função é ajudar o cara a brilhar e não ser a pessoa que brilha. Para finalizar, eu quero te pedir para não ser o aproveitador da partida. Tem muita gente aí fora que tem essa noção de saber quando está num dia ruim, mas ao invés de ajudar o time, a pessoa fica se colocando em posições onde ela não faz nada durante a partida inteira e só usa os parceiros de time para pegar kills fáceis. Eu entendo que matar é importante, que conseguir aquele fragzinho bonito é legal para mostrar para os seus amigos, mas ajudar o time é mais importante. Se o seu dia está ruim, vai lá e seja o suporte do time, ajude com granadas ou seja o cara que vai abrir os bomb sites e passar informação para os seus colegas. Não seja o último cara lá no fundo que fica esperando para pegar um adversário desprevenido. Eu tenho certeza que você já entrou numa partida e percebeu que em todo santo round só sobrava o mesmo cara vivo. Podia ser qualquer round, estranhamente só aquele carinha ficava vivo e isso não acontece por coincidência. Muitos jogadores não avançam na esperança de pegar frags, principalmente em plataformas iguais a GC, que dão extrema importância ao KD. Isso é chato galera e não ajuda o seu time em nada e nem te transforma num jogador melhor. Se você quer ser mais passivo, seja, mas continue ajudando o seu time. Como eu falei antes, você pode se pôr numa posição de suporte e ajudar com bombas, ajudar a limpar posições ou a pegar informação. O que você não pode é beitar o seu time inteiro para aumentar o seu KD só porque você está num dia ruim. Enfim galera, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí que toda quarta, sexta e domingo está tendo vídeo novo aqui. Deixa aquele gostei ali embaixo também, seguido de um comentário para ajudar o canal a crescer. Me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que rola no canal. Obrigado mais uma vez pelo apoio de todos vocês, eu vou ficando por aqui, valeu, falow! Tchau! 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 Tchau!